Fala minha galera do The Best Bull Renial Beleza meus amigos? Meus amigos, um videozinho aí rapidinho Final de ano, hoje é de 21 de dezembro Vou fazer aqui uma promoção relâmpago Da cruz do Malboro vs Tridax Eu só tenho duas fêmeas disponíveis Eu vou fazer a Merle, é uma Red Merle Ela tem Gentry O bom dessa cadela aí Que é uma abertura de sangue Porque o Malboro vem lá dos Estados Unidos Ou seja, é uma oportunidade única Vou fazer um valor que eu jamais fiz Aqui no The Best Bull Keny Que é poder realmente, eu só tenho duas dessa minhada Uma Trichoco que está palavrada E essa Merle Então para a gente encerrar a venda O restante foi tudo vendido O valor de 5 mil reais Vou fazer até hoje dia 21 Até dia 23 de dezembro O valor de 3 mil reais Não é que pagar a vista, Pix Pagou, a gente vê o taxidógico dia Que vai passar para levar para a região de vocês Tá bom? Elas acabaram de tomar a primeira dose de vacina ontem Estão com 40 e poucos dias Tá? Então é um valorzinho aí Para a gente fechar negócio hoje, galera Deixa eu ver Cadê? Pega ali por favor Já está até Agora já falei o valor, já era Já está até com o penteado feito, galera Só o penteado é 400 reais Então é uma oportunidade única Para quem quiser Uma molezinha do The Best Bull Keny Presente de final de ano Então corre, aproveita Hoje é dia 21 Vou deixar esse valor até dia 23 Tá bom? Precinho campeão, hein, galera Eu nunca aqui no The Best Bull Keny Vendi um valor de uma média Por esse valor aí De 3 mil reais Beleza? Vamos lá Aqui, ó Aí, galera Tá aí, tá com 40 e poucos dias Penteado feito, tá? Tirou os pontos ontem Ou seja, tem que Ainda cicatrizar direitinho 40 e poucos dias 3 mil reais, hein? Então Aproveita com a merle, tá? E porta gentia Ou seja, ela vai produzir cachorros tricos É porque dessa linhada aí Só tem ela e a irmã dela Disponível, né? Sendo que a irmã dela está palavrada Beleza? The Best Bull Keny Não arrisca não Presente de Natal, ó Filha do Malboro Que veio dos Estados Unidos Com a trilha Cícara é a mãe da ganache Cadê? Ela produz demais Beleza? Os irmãos dela estão aqui Já foram vendidos Tá bom? Penteadozinho feito Então Pra quem quiser aproveitar Valeu galera Abraço Fui